Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo que é fazendo slime de comer com duitela que delícia, deixa a produção mostrar de pertinho eu adoro essas balinhas, eu gosto de comer muito elas e a gente vai precisar de açúcar de confeiteiro ou se você não tem açúcar de confeiteiro o açúcar de confeiteiro você pode pegar o açúcar normal e bater no liquidificador inventar um novo micro-ondas que também pode bater agora onde que bate então? no liquidificador que não é um micro-ondas é isso ai a gente vai precisar também de um pote um potinho muito bonitinho um potinho que pode ir ao micro-ondas, né? que nós vamos estar fazendo no micro-ondas uma colher e que não pode faltar balinha frutela a gente pegou aqui dois pacotinhos no caso os dois tem 10 unidades então são 20 mas você pode fazer com a quantidade da sua preferência é, tipo se eu comprar um pacotezinho e quer fazer bem pouquinho posso usar só ele ou bem pouquinho ou mais também se quiser comprar um milhão de frutelas e fazer uma gigante você vai parir mas você pode fazer também ah, quem sabe a pessoa pode ser bilhoquitária isso ai, você pode fazer assim com um milhão de frutelas deliciosas hummm daí a frutela eu gosto de frutela pra comer faz a receita primeiro menina como que prepara ai? eu estou linda que eu vou enlouqueceu a ponte, Selena enlouqueceu vamos para a receita então vai lá e a gente abre aqui, o que eu estou abrindo aqui? por que eu estou abrindo aqui? cadê o negocinho? abre aqui ó, abre aqui Sena, abre por aqui Abre o negócio Ah, é que tem que puxar Cinquenta mil horas depois Quase Eu vou primeiro tirar tudo Não tem cheirinho diferente Não tem cheirinho da bala É de morango Tá com cheiro de cereja Mas não tem problema Vai ficar deliciosamente divertido Gostei com as tuas palavras? Sério? Divertido existe Deliciosamente também existe Abre Olha aqui E as dez unidades Uma Não precisa contar Precisa assim Para garantir Se não estou me enganando Espera aí Aí você faz uma pirâmide Porque se você não fizer essa pirâmide Não vai dar certo Pessoal Quando eu vou te dar frutelas Eu sou uma pirâmide Agora tem que abrir a frutela Uma por uma Muita calma Muita paciência E coloca na vasilha Que pode ir ao microondas Mas também Se você não tiver microondas Pode fazer no banho Maria Não façam isso que a Serena fez Eu destruí a balinha aqui Eu tenho uma certa dificuldade para ligar as coisas 10 a 0 Para as balinhas Todas as balinhas E você tem que colocar no microondas por 20 segundos Se não tiver derretido Tu coloca por mais 10 segundos Até que ela amolecer É Mas Quem tem que fazer isso? O A mamãe O A Exatamente Porque a criança não pode mexer no microondas Então vamos levar Não pode colocar a colher não Porque senão explode Verdade Vamos levar no microondas E faz Pum Pum Tá uma caca Por enquanto Tá um cocôzinho Por enquanto Cocôzinho De comer Rosinha Mais slime Passou slime Olha Ficou rosa E aí Já amoleceu o suficiente? Sim Não precisa levar mais no microondas? Não Não tem mais Então Nós levamos exatamente 20 segundos Abrimos Mexemos E levamos mais 10 segundos Equivalente a 30 Exatamente Então Pessoal Agora a gente vai espalhar o açúcar na mesa Bastante Isso Pode colocar mais grossinho assim Mais grossinho de açúcar Então A produção ajuda Isso Deixa assim Bastantinho E aí Agora Faz o que? Coloca A Doitela Que por enquanto Não é slime Mas já tá numa consistência Bomba Ai Já vou pegar o resto do pote Vou pegar depois Ai tá quente Tá queimando Põe em cima do açúcar Quer que a mamãe faça essa parte? Não Então tipo Joga o açúcar por cima Que daí você vai conseguir mexer Sem queimar a mãozinha Tá Tá Com cuidado Que tá meio quentinho mesmo Aí você primeiro tem que misturar o açúcar Pra ela virar um slime Pra você essa parte Pessoal aí de casa Nessa hora fica um pouco quentinho Então você pede ajuda pro papai ou pra mamãe Tá E vai misturando o açúcar Até que ele vai esfriar um pouco E vai ficar na consistência de slime Pelo menos a gente espera Que vai dar certo Né O nosso teste Ainda tá quente Filha Quando você vai deslizar aqui do potinho Isso Acho que de açúcar aqui tá bom Se Se ele pegar muito mais açúcar ali Ele vai ficar É Igual o de marshmallow Que a gente fez outro dia o teste Ficou igual a pedra Depois De frio Lembra? Uhum Mas outro dia a gente vai gravar pra vocês também O de marshmallow, né? Ah, esse aqui já deu slime Já? Já E tinha açúcar na minha mão Esse aqui também Só que ele ainda tá meio quente Pior aqui Quando ele esfriar ele vai Ficar duro? Não sei se ele vai ficar slime Não entendo muito de slime Entendi não Quer ver se você já consegue mexer agora? Já Pessoal Foi assim que ficou a nossa slime de fruitela Ui, como estica? Estica bem Que nem a de marshmallow A de marshmallow era mais difícil de esticar, né mãe? É Vamos fazer um teste Quem vai limpar essa bagunça aí mesmo? Você Eu não Então você é Você acha que vem aqui se divertir? E vai deixar bagunça pra mim? Ó Estica legal Aqui Não faz clique Não faz clique Bem óbvio, né mãe? Mas é divertido, né? Essa aqui eu já comi um pouquinho É gostosa? É E pessoal Esse foi o vídeo de hoje E se você gostou da nossa slime Slime de fruitela Que alcança a parede Deixe seu like E se inscreve no canal Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Aqui E se você quiser Nessa Slime De fruitela Comenta aí nos comentários Hashtag eu fiz E diz E quando eu como E a produção também E tchau Tchau pessoal Tchau slime alto Tchau 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 Tchau